Aqui fora sem você, o tempo não passa Tudo é tão sem graça, nada tem valor Sei que também tá difícil sem eu cair dentro Sobra frio e lamento, debaixo desse cobertor Me deixe entrar amor, vou te mostrar que eu sou O grande amor da sua vida Duvido que não chora quando apaga a luz E me vem indo embora Eu sei que a sua alma chora Nem adianta disfarçar Eu sinto que assim como eu, seu coração me adora Até a sua alma chora Então me deixe entrar Cara Aqui fora sem você, o tempo não passa Tudo é tão sem graça, nada tem valor Sei que também tá difícil sem eu cair dentro Sobra frio e lamento, debaixo desse cobertor Me deixe entrar amor Vou te mostrar que eu sou O grande amor da sua vida Duvido que não chora Duvido que não chora quando apaga a luz E me vem indo embora Eu sei que a sua alma chora Nem adianta disfarçar Eu sinto que assim como eu, seu coração me adora Até a sua alma chora Até a sua alma chora Então me deixe entrar Então me deixe entrar